Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Wilma do canal Artesanato e Diversidades. Meninas, hoje nós vamos fazer, vamos dar continuidade, tá meninas? Com o nosso trabalhinho aqui feito com o sabugo do milho, tá gente? Olha, eu cortei, já tenho uma aulinha aqui ensinando como vocês vão preparar o sabugo e depois pintar, certo? Ou tingir o sabugo do milho, meninas, certo? Tanto faz ele ser cozido, cru ou assado na brasa, vocês podem reutilizar o sabugo, certo meninas? É só procurar, já está a aulinha aqui disponível, certo? Pra fazer essa aulinha e outras que eu já fiz com essa, com esse sabugo, essa florzinha do sabugo, já está aqui no canal. Procurem que vocês vão achar, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer essa mini arvorezinha aqui, gente. Olha, coisinha mais linda que vocês podem fazer e dar de lembrancinha, como decoração de centrinho de mesa, tá gente? Vocês podem fazer e oferecer em restaurantes, pousada. Sempre eles têm um vazio em cima da mesa com a florzinha. E aqui, meninas, vocês podem estar ganhando um trocadinho, certo? Então, vamos lá para o nosso material. Vou deixar ela aqui pra vocês ficarem vendo. E vamos precisar, meninas, da tinta PVA, tá? Essa aqui que eu uso é da Acrylex, certo? Não tô fazendo propaganda, tá gente? Tô só dizendo a marca que eu uso, porque essa marca aqui, ela é muito boa, meninas, tá bom? Então, eu uso dela. Tinta PVA, fosca para artesanato, Acrylex, certo, gente? E vamos precisar da fita floral. Aqui eu tô usando a marrom, cor marrom, porque eu gostei dessa tonalidade que ela deixou aqui no vazinho, tá? Olha, ficou muito bonito o marronzinho. Vamos precisar desses arames aqui, meninas, pra artesanato, certo? Vocês encontram em casa para material de artesanato, armarinho, certo? Material escolar, livraria, tudo vem disso aqui. Se não tiver desse, você pode usar o arame floral que já vem encapadinho, tá? Ou outro arame que você tenha em casa e possa estar utilizando. Vamos precisar do EVA pra gente fazer as folhinhas, olha. Certo? As folhinhas. Esse não tem medidas, tá bom, meninas? Aqui ele mede, olha, mais ou menos, três dedinhos de comprimento por dois dedinhos de largura, tá? Prestem atenção às explicações que eu dou no começo. Aqui tem o pedacinho do arame que a gente vai dobrar, porque ele é muito fininho, a gente vai dobrar, ó. E vamos enrolar ele, tá? Pra ele ficar mais grossinho, certo? Se vocês forem usar o arame floral mesmo, esse aqui é tipo aqueles cabelinhos de anjo, só que é mais grossinho, tá? Então, se vocês forem usar o arame floral, tem ele mais grossinho e tem fininho também, tá? Dê preferência aos mais grossinhos, que aí você não precisa fazer isso aqui, tem que enrolar o arame, tá? Ele mede mais ou menos, aqui o tamanho da arvorezinha que vocês vão fazer é a critério de vocês. A minha, ela mede, o aramezinho, ela mede, olha, uma mãozinha aqui, um palmo. Pronto, um palmo aberto meu, tá vendo? Um palmo aberto, tá bom? E pra gente fazer essas partezinhas aqui, olha, do lado, certo? Esse aramezinho, ele mede, ah, sete dedos, minha, sete dedos com a mão fechada, certo? É que eu tô sem a minha fita aqui, mas vocês entenderam. Então, ah, vamos precisar de um pedacinho de buchinha, menina, dessas buchinhas de lavar louça, tá? Eu vou utilizar essa daqui, que já tá sujinha de verde, que eu fiz essa daqui, então, já lavei, mas fica assim, verdinha, certo? O que mais? Aqui eu vou usar a palha do milho, tá, gente? Eu vou tingir, vou cortar aqui uns pedacinhos e vou tingir de verde ou na cor marrom, se vocês quiserem. Fica a critério de vocês pra gente fazer a partezinha ali do musgo, tá? Ou vocês podem fazer como eu fiz nesse daqui, olha. Eu usei, ah, deixa eu botar aqui na mão pra vocês verem. Aqui foi o EVA, eu cortei ele bem miudinho, botei ele numa panela, dei uma esquentadinha. Quando ele começa a esquentar, você tira da panela e aperta assim, olha, na mãozinha, que ele vai ficar assim, enrugadinho. E você pode tá usando como musgo, certo? Reutilizando aí as sobrinhas do EVA. Vou usar aqui um pedacinho do sabonete, meninas, porque eu quero o meu vasinho cheiroso, tá? Bem cheiroso. Pra gente colocar ali dentro e fazer a nossa arvorezinha. Vamos enfiar esse aramezinho aqui, certo? Deixa eu até cortar mais ele aqui. E vou dobrar essa pontinha aqui para dentro, assim, ó, tá? Pronto, assim, vai ficar assim. Ensino já como fazer aquela parte. E vamos precisar de um vasinho assim, tá, meninas? Ah, professora, eu não tenho um vasinho desse aqui. Não tem, meninas, certo? Vou ensinar vocês o que vocês podem utilizar. Uma tampinha de detergente ou de... Aquele desinfetante ou amaciante de roupa, tá? Ou lava a roupa. Não joga essas tampinhas fora. Parece um vasinho mesmo, tá? E vocês podem tá utilizando. E a nossa colinha quente, certo? Só um detalhe, meninas. A colinha quente, ela não... Já tem aqui uma quase pronta, mas vou fazer com vocês. Eu tô usando a colinha quente, porém, eu aconselho vocês a usar a cola instantânea pra colar a folhinha aqui. Por quê, professora? Porque a colinha quente, tá? A colinha quente, ela não segura muito bem aqui, olha. Ela não cola bem o EVA com a fita floral. Essa é a única parte chata. Ela não gruda na fita floral com facilidade. Até gruda, mas ela fica caindo. Então, como eu não tenho a instantânea no momento, certo? Eu fiz o pedido, vai chegar ainda da instantânea. Então, eu vou ter que usar a cola quente, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui pra fazer essa partezinha aqui, certo? Você vai pegar a sua... Seu aramezinho, ó. Vai colocar aqui na altura que você quer, certo? Pra fazer os gatos. E vai enrolar essa parte aqui de baixo, ó. Assim, ó. Tá? E fica assim, vai ficando assim. Essa daqui é a parte do meio, tá? É a central. E aqui, você vai só enrolando, ó. Olha, ajeita aqui a altura que você quer, tá vendo? Tá? Segura aqui, ó. E só vai fazer isso aqui, ó. Enrolar. Tá? Depois, você vem e ajeita, ó. Tá? E assim, sucessivamente, tá, gente? Aqui, eu botei sete araminhos desse aqui. Sete. Tem sete aqui, certo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E com esse que a gente vai enrolar. Tá bom? Feito isso aqui, você vai pegar a sua fita floral, ó. Tá? Eu já adiantei, meninas. Porque essa parte aqui está me incomodando um pouquinho. Porque eu quebrei a minha unha. Aqui, ó. Eu quebrei a unha. Deixa eu ver aqui se vocês... Ó. Tá? Eu quebrei a unha bem aqui no meio, tá? Ela quebrou aqui, na metade. E aqui, eu tive que cortar, meninas. E quando eu puxei, é... Arrebentou aqui o pedaço da minha unha da carne. Então, tá me machucando muito, certo? Então, já adiantei aqui pra mim não ficar sofrendo tanto aqui na aula. Certo? Olha. E aqui, a gente vai enrolar até chegar lá no finzinho, certo? Eu vou terminar aqui de enrolar e volto já com vocês. Pronto, pessoal. Já terminei, ó. Olha, encapei. Tá, ó. Tá todo encapadinho. Agora, a gente vai colocar ela no vazinho, certo? Vamos colocar aqui no vazinho. Aqui no vazinho, meninas, vamos colocar um pouquinho de cola quente. Pode botar à vontade, certo? Pra gente deixar o sabonete mais firme no vazinho, certo? Aqui eu vou enfiar aqui a faquinha pra mim ter uma sustentação melhor aqui, ó. Pronto. Aqui ele já tá coladinho. Tá? E aqui eu vou usar, meninas, a pontinha. Não tô com o palito aqui. Então, eu vou usar a pontinha da tesoura pra fazer um furinho aqui, onde vamos colocar o arame, tá? Deixa eu puxar ele aqui, depois eu colo. Deixa eu fazer logo aqui a entradinha, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui dentro, ó. E vou botar o arame, tá? E aqui eu vou introduzir ele aqui dentro, ó. Enquanto ele seca, nós vamos fazer a partezinha da folha, tá? Pronto. Aqui eu vou deixar ele aqui, ele vai ficar secando. E agora a gente vai fazer o tingimento da folha, certo? Vou usar aqui, olha. Vou usar aqui esse... Deixa eu tirar essa cola aqui. Esse pedacinho de azulejo, tá? Vocês podem estar fazendo aí num vidrinho. Ou no fundo de um prato, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a luva, meninas, né? Por nada, né? Porque eu não quero sujar minha mão de tinta, tá? Deixa eu só botar aqui a luva. Não quero sujar minha mão de tinta. Tá bom? Eu vou dar pausa aqui pra não tomar muito tempo. Pronto, meninas. Então, aqui, olha. Eu vou pegar a tinta. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Tá? Se você quiser fazer isso aqui, num pedaço do EVA, já... Assim, o EVA nessa largura aqui, o tamanho maior, e você pintar logo, e depois cortar a folhinha, você pode. Mas eu prefiro assim. Eu pintar os pedacinhos primeiro. Tá? Olha, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Olha, você vai pintar os dois lados, tá, meninas? Se pintar só um lado, vai ficar feio. Porque a pessoa vai ficar vendo, se você for... Principalmente, se for fazer pra vender, tá? Então, aqui, olha. Já pintei. Você vai esperar secar, tá? Depois que secar, você vai fazer o formatozinho da sua folha. Não tem molde, menina. Ó. As folhinhas no formatinho de uma gota, pessoal. Olha, a coisa mais fácil é a gente fazer folha. Ainda tem a... Ainda tem pessoas que pedem molde das folhas, gente. É a cor mais fácil de fazer, ó. Aqui não precisa de molde, tá? É dois dedinhos de largura. Dois dedinhos de largura por três de altura. Certo? O que é que você vai fazer aqui agora? Cor fez a sua folhinha. Vai pintar aqui do lado também, ó. Tá? Pinta dos dois ladinhos. Certo? E ela vai ficar assim. Tá bom? Então, aqui, meninas, eu tô usando doze folhinhas. Ao total tem doze. Mas, se vocês quiserem fazer mais, colocar mais, pode fazer. Certo? Então, eu vou deixar aqui do lado. Essa aqui eu fiz agora, eu vou deixar aqui do lado. E agora, vamos aproveitar que estão com a mão na massa, né? E vamos fazer o musgo. aqui eu vou cortar, olha, pedacinhos, tá? Ó. Pedacinhos do próprio palha do milho pra gente fazer o musgo. Ah, professora, eu não tenho, eu não tenho a palha do milho. Meninas, faz até com raiz, tá? Pega um matinho desse aí que você tem no seu quintal, pega as raízes, lava, bem lavadinho, tá? Com água sanitária. Muitas pessoas conhecem por candida, né? E faz a sua, o seu musgo, tá? Pode ser com capim também, é só você higienizar ele todinho e você vai ter um musgo, tá? A gente se vira com o que tem. Então, aqui, olha, eu passei um pouquinho da tinta na minha mão e venho fazendo isso aqui, olha, pra dar cor ao meu musgo. Se você não quiser o musgo bem verdinho, como esse daqui vai ficar, você pode botar uma gotinha aqui do marrom, tá? A gotinha do marrom pra ele ficar mais escuro. Ou pode pintar com o próprio marrom, certo? Vocês que escolhem aí. Certo, pessoal? Ó, já tá ficando aqui na cor que eu quero. Tá, ó? Tô fazendo com a mão só porque eu só trouxe duas luvas aqui pro ateliê, deixei o resto lá dentro da minha casa e coloquei na outra mão, minha unha rasgou a luva. Acho que é por isso que os médicos tem tudo unha cortada, as unhas cortadinhas pra não rasgar as luvas. Certo? E ficou assim o nosso musgo, tá bom, meninas? Ó, a sujeira que fica. Por isso que eu preferi usar a luva. Então, vamos deixar aqui, tirar essa sujeirinha daqui e vamos começar a montar a nossa arvorezinha, né? Nossa florzinha. Então, aqui eu vou fechar, guardar a minha tinta e vou vir aqui com a minha colinha quente, tá? Que no caso eu aconselho vocês a usarem a cola instantânea. Aqui, meninas, eu ainda não tirei a dúvida de qual cor eu vou colocar aqui, tá? Eu acho que eu vou colocar essa vermelha, essa amarela, as duas corzinhas amarelas, ó, tá? Aí fica o critério de vocês. Eu vou dar uma pausa aqui pra tirar dúvida e volto já. Meninas, eu vou botar a amarelinha mesmo, tá? Então, aqui, olha, o nosso musgo já secou, então, eu vou colocar aqui dentro, olha, olha, preenchendo aqui toda a nossa base, olha, empurra aqui pra deixar bem firme, ó, tá? Eu até gostei, menina, do musgo dessa cor verde porque realçou aqui no nosso vasinho vermelho, tá? Que é apenas uma tampinha de amaciante, tá, gente? Amaciante de roupa, certo? Olha, vai ficar assim, tão vendo? Ó, certo? Deixa eu colocar essa tampinha pra cá. Então, meninas, o que é que a gente vai fazer aqui pra a gente colar a folha, hum, colar, hum, meu Deus, meu nome, a nossa florzinha. você vai vir aqui atrás, olha, nessa partezinha aqui atrás e vai enfiar a ponta da sua pistolinha quente aqui, ó, ela tá quente, certo? Cuidado pra você não atravessar aqui, ó, certo? Ficou aqui, fez esse miolinho aqui, ó, o buraquinho, tá vendo? E aqui você vai botar um pouquinho de cola e vai colocar aqui nas pontinhas, ó, coloca nas pontinhas, segura um pouquinho, ó, pra colar, ó, ela cola rápido, tá? Aqui eu tô usando duas tonalidades, meninas, de amarelo, tá? esse aqui é o amarelo, amarelo ovo, e aquele ali é amarelo, mas amarelo mesmo. Vê? Ó, você bota aqui, ó, ela já cola, certo? E assim a gente vai colando as florzinhas todas. Vou terminar aqui o resto e volto já. Pronto, pessoal, já botei todas as florzinhas, agora nós vamos colar a folhinha. Meninas, vocês que pularam, tá? Tem pessoas que pulam sim o vídeo, então, vocês que pularam o vídeo direto pra montagem, aconselho que vocês voltem o vídeo no começo para ouvir as explicações que eu dei, tá? Pra não ficar perguntando coisas que eu já falei, inclusive sobre a cola, sobre o tipo de cola que você vai usar. Aqui eu tô usando a cola quente porque eu estou sem a instantânea, então, volte o vídeo que vocês vão saber o porquê que eu aconselho vocês colar essa parte aqui com a instantânea, certo? Eu não tenho ela no momento, então, vou colar com essa daqui mesmo. Então, a gente vem aqui, olha, e vai colando as folhinhas, uma por uma, certo? Segura aqui, ó, pra ela colar, ó, segura, certo? Ela já fica coladinha. Uma coisa, menina, se vocês não quiserem que ela fique assim toda retinha, vocês vão fazer isso aqui nela, ó, ó, tá? Só, não precisa prancha, não precisa ferro, vocês vão fazer isso aqui, olha, só aqui, da metade pra cá, pra pontinho, ó, só com o seu dedinho, tá vendo? Depois que você pintou, não tem problema que o seu dedinho fique sujo, depois você lava. Pra ela dar esse caimento aqui, tá bom? Então, olha, todas elas, vocês vão fazer isso, fica muito mais bonita, tá? porque a folhinha fica assim, com aquele caimento que a folhinha geralmente tem, assim, tá vendo? Olha a diferença aqui, essa daqui tá com caimentozinha, essa daqui tá reta, tá vendo? Assim fica melhor, tá? Vou fazer em todas e volto já. Pronto, meninas, já fiz em todas as folhinhas, agora a gente vai colar, tá? Ah, como eu falei, é, quem não assistiu o começo do vídeo, volte, meninas, porque está a explicação da aulinha sobre todo o material, tá? E os porém, certo? Eu não tenho como ensinar sem falar, certo, pessoal? Tenho que falar pra poder explicar o que é que eu estou fazendo. Ó, vem colando aqui, olha, bem no pezinho, tá? Você vai colar as folhinhas do jeitinho que vocês quiserem, tá, meninas? Na posição que vocês quiserem, do jeitinho que vocês acharem melhor. ó, tá? De preferência, vim colando as folhinhas de baixo para cima, tá? Porque aí você fica com a visão melhor, certo? Essa aqui, ela tá um pouquinho bambinha, gente, porque eu fiz o buraco muito grande, e a cola que eu botei foi pouca, mas depois eu vou tirar ela daqui, e vou colocar mais cola pra ela ficar durinha, como essa daqui, certo? vou deixar aqui do lado, ó, tá? Eu vou terminar de colar as folhinhas e volto já com vocês. Pronto, pessoal, terminamos os nossos vasinhos, tá? Esse aqui eu fiz agora com vocês, ó, tá? Ele ficou assim, ó, se vocês quiserem mais flores, é só acrescentar mais arame pra fazer os galhinhos, tá? Se não quiser, pode deixar assim. Essa aqui eu fiz com sete florzinhas, tá, meninas? Sete florzinhas. Essa daqui eu fiz com seis. Essa tem sete, essa tem seis. Quanto mais florzinhas vocês botarem, mais elas vão ficar assim, bem redondinhas, tá? E depois vocês vão ajeitando as florzinhas na posição que vocês querem, tá? Do jeitinho que vocês querem que ela fique. Tá bom, meninas? Então, essa foi a nossa aulinha, aproveitando material que vocês têm em casa reciclando o sabugo do milho, tá, gente? Essa aulinha aqui foi com o sabugo do milho, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo! Beijo, beijo,